Prepara as pranchas, que os mena tá tirando onda É litoral, vida mansa, eu vou de robozão que assombra Terrequeiro no dedo não conta, nós só conta de peixe de onça Já saquei a GS branca, e o jacaré que eu comprei lá na França É fim de ano, chama que chama, é fim de ano, chama que chama Faz o grupo e convoca as gatonas, que hoje vai ter festinha na lancha Prepara as pranchas, que os mena tá tirando onda É litoral, vida mansa, eu vou de robozão que assombra Opa, tudo bom carinha? Eu sou a Dani Gusto, tá começando mais um vídeo aqui no meu canal Bom gente, o bagulho tá louco, né, vocês tão vendo O coronavírus tá à solta Os meus shows do final de semana foram todos adiados Fiquei... Porque não pode ter mais, tipo, aglomeração de pessoas, né Por conta da saúde E eu ainda, que tenho imunidade baixa, fiquei mais em choque ainda, mano Porque qualquer coisa eu fico doente Se tá muito gelado, eu já fico doente Se tá muito quente, eu fico doente Mano, olha o meu braço Isso daqui é porque eu tava doente Recentemente eu tava... Ih, agora eu falo ou não falo? Deixa eu falar, eu falo em outro vídeo Sobre o vírus Enfim, o bagulho tá louco, tá louco Se curem, lavem as mãos Evitem os rolês por enquanto Porque, mano, coronavírus não é brincadeira E já que eu não posso sair de casa Eu tenho que ficar aqui em casa, né, no computador Meu show foi adiado Mano, eu vou participar Eu ia, né, participar Era pra ser semana que vem agora Eu ia pra Argentina participar de um programa muito louco que tem lá Só que teve que ser adiado também Por conta do coronavírus Era na semana que vem Mas também é bom, né, gente? Porque vai que eu vou pra lá Pego o corona e volto pra cá E espalho o corona Não, tô fora dessa Na verdade não foi Fora Sai daí Não foi cancelado Foi adiado Mas, então Nos próximos dias Os meus compromissos foram todos adiados Por conta do coronavírus E agora eu tô aqui em casa E o que a gente faz quando tá em casa? Vai pro Twitter Vamos ver o que tá acontecendo aqui no Twitter Sempre aquela passadinha É sempre bom Eu adoro os assuntos que sempre ficam em alta no Twitter Cadê? Olha que tá em alta Assuntos pra você Assuntos do momento Brasil Tem que ter culhão O que que tá acontecendo? Certeza que é BBB Pyong não errou Sabu Guiíbe Coronavírus também tá em alta aqui, hein? Vamos ver o primeiro aqui, ó Tem que ter culhão O que que tá acontecendo, gente? Tem que ter culhão, Thelminha A Thelma fez alguma coisa Tem nada de bom nesse negócio aqui Pyong não errou O que que o Pyong fez, gente? O Pyong tentou falar com eles Com mais calma, porém Ninguém deu atenção Esses povos foi merecido O Pyong não errou Pra dispensa E vocês pegaram o outro Pra ficar atacando Não, eles não pegaram, não Pegaram Gente, surtou Pyong surtou, gente Sim Vocês pegaram? O Daniel tava cheio Já deu Já deu Gente, não é brincadeira Daniel, Daniel Daniel Já deu Você perde o estaleca Todo dia Todo dia Gente Você pega isso Você perde o estaleca Todo dia Todo dia Eu tô, mano Já deu Já deu o que eu fiz Eita e dorme Tá, vem Vem pra lá Gente, David dorme Mano, sabe o que eu acho? O Pyong foi pro BBB E ele tá sendo lá dentro Tá sendo pra ele o quê? Um treinamento de como ser pai Porque Caramba, mano O cara deu o sermãozão de pai Eu acho que ele já tá Ele vai sair de lá pronto Um pai prontíssimo pro Como é o nome do filho dele? Jake, né? Jake? Caramba, Jake é top, né? Uuuu Jake! Você tá rindo? Mas foi ela de... Não foi ninguém Foram todos É o seu, mas... Ah, mas não ri Tá bom, desculpa Põe os outros que tacaram isso em mim O que eu tenho que eu ver? Gente, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Mas não tem culpa de nada, não, né? Ah, mas não tem culpa de nada, não, neném Ô, meu Deus Nossa, me irrita a gente assim Falar de... Cala a boca que fala alguma coisa Nossa, cala a boca e fala alguma coisa É bom, né? Todo mundo adulto aqui Tem limite Caramba, mas o que a galera fez? Gente, tem limite, é sério Eles casaram, né? Pelo jeito, ó Nossa, parecia quando minha mãe Entrava no meu quarto Falava alguma coisa Você não lavou a louça? Você acha bonito? Você não lavou a louça? Ah, será que a Pyong não errou Porque ele gritou com todo mundo? Uma hora? O limite? Sabe o limite? Às vezes ultrapassamos o limite Aí já era Agora vamos pro que interessa aqui no vídeo Eu não vim aqui pra falar do Twitter Hoje eu vim aqui pra mostrar pra vocês A minha habilidade no Fortnite Nesse vídeo eu não tô de brincadeira, gente Eu não tô de brincadeira O coronavírus tá aí? Eu tô ficando só em casa Jogando Fortnite? Eu tô viciada no mundo dos jogos Eu tava até pensando em abrir um canal de jogos E outra coisa que eu vou falar Mano, o último vídeo que eu postei Passou de 100 mil... 100 mil likes Me senti muito legal Me senti muito feliz O like me motiva muito Então se você ainda não deixou o like nesse vídeo Você vai deixar agora nesse exato momento Porque estamos aqui nesse momento juntos Por que você não vai deixar o like? Mano, você não precisa pagar nada É só você clicar É só você clicar Você não vai clicar? Caramba, mano Eu fico aqui gravando Trocando ideia com você E você não vai deixar o like Hoje eu vou mostrar pra vocês A minha habilidade no Fortnite E vou mostrar pra vocês Que eu vou ganhar Eu vou ganhar Eu não joguei nenhuma partida hoje Então vai ser... Vai ser bem emocionante Porque eu tô naquela vontade Sabe quando você dorme E você acorda E a primeira coisa que você pensa É preciso jogar Fortnite? Então agora eu estou aqui Eu nem almocei Mano, eu não tomo nenhum copo d'água Eu vim direto pro computador E eu não tô a ganhar Vamos abrir o Fortnite E é o seguinte Eu jogo no controle Não jogo no teclado No teclado eu não tenho habilidades Eu comecei a jogar no PS4 Ali na sala Só que aí Agora eu viciei todo mundo Que vem aqui em casa Então eu preciso de vários lugares Pra jogar Fortnite Então eu deixo um PS4 lá E um Fortnite instalado aqui no meu PC Só que como eu aprendi a jogar no PS4 Eu coloco o meu controle no cabo USB Ok? Pra quem pergunta O meu controle é ligado no PC No USB Vamos que vamos Eu vou me concentrar Fica vendo que o bagulho é louco Aqui comigo agora, hein Ô meu Deus Pula aí Pula aí Aí já era Tô com a pistolinha Já dá pra sobreviver Vamos que vamos Tô cabendo Eu vou tomar Nossa Toma Vou matar ele Mata ele Pega a arma dele Uou Matamos Matamos Tô com outra arma Eita, pega Calma aí Os caras lá Os caras lá Aqui tem um baú Aqui tem um baú Ai, ai, ai Caraca Vou precisar de vida Vou precisar de vida, velho Olha os caras aqui, velho Ai, plane ele Plane ele Vocês estão vendo? Eu falei que eu tava assim, cara Preciso de vida Ai, meu Deus Achei a vida Eu vou ganhar essa partida Eu vou ganhar Tá vindo gente Tá vindo gente Tá vindo gente Tá vindo gente Ai, meu Deus Ai, 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 ai Calma aí, cara Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Vocês vão abrir o cofre? Abre o cofre aí, passar Abre o cofre aí Quem tá cofre? Abre aí, velho Ninguém tá com cartão, velho O bagulho tá louco Você tá vendo, né? A armadura já tá comigo Aê, mano Meu grupo é top Vamos nessa, família Vamos nessa Te protejo Suave, suave Jogando muito Jogando muito Joga muito essa menina Joga muito Dani plays Dani plays Deixa o like na Dani plays Quem confia que eu vou ganhar essa partida Ó o cara lá, velho Nossa, só um tiro só na nuca Mata esse cara aí, velho Mata esse cara no trefe O que a gente tá fazendo aqui ainda? Fala pra mim O que a gente tá fazendo aqui? O que a gente tá fazendo aqui? Hein, galera Nós só tava querendo arrumar treta aqui Ah, vamos pro loot, galera E aí, galera Qual é? Qual é de é? Qual é de é? Ó, não tenho nem valor pra construir Tem nada Só coronavírus Ai, ave maria Cadê meu óculos com gel E aí, galera Qual é que é, velho? Ai, ai, meu Deus Ai, tá vindo jeito por aqui Boa, aí sim Você veio com o kit top, hein Você veio com a verdade, hein, amigo Valeu Joga aí Tem uns caras vindo aí, hein Tem uns caras vindo aí Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Matado, matado Mano, nossa Nós tá top Top, família Nós tá top E o amigo lá caiu, velho Parceiro lá caiu, velho Puta, não é preciso ir embora, mano Ah, não acredito Nossa, mano Em nono Eu estava em nono Mano, bagulho até arrepia, velho Só com essa jogada Vocês podem perceber Quanto a minha habilidade melhorou, não? Vocês conseguem perceber Conseguem? Mas eu não quero vir aqui Só mostrar a habilidade Eu quero vir trazer O primeiro lugar E é o seguinte, hein Comenta aí Qual jogo você quer que eu jogue Porque eu vou abrir Um quadro de jogo Aqui no meu canal Jogando jogos Meu Deus Quantos jogos eu falei agora Os jogos mais comentados Eu vou jogar Aqui nesse canal E já comenta também O nome do quadro novo, né Dani joga? Dani joga? Quadro Dani joga? Eu adoro, hein, mano Pode ser qualquer jogo Meu computador é da NASA Qualquer jogo você pode Ah, God of War Não, mas é muito pesado Ela é uma historinha Mas tipo Gente, é assim Que eu tá ligado Só joguinho de terror Que eu tenho medo Tenho um pouco de medo Falei que estava pensando Em abrir um canal de jogos E eu abri, gente Eu quero ver quem vai ser O primeiro inscrito No meu novo canal de jogos Mano Sou viciadíssima Em jogar jogos Principalmente Fortnite Mano É 5 horas da manhã A gente tá aqui Jogando Fortnite Então se inscreva No meu novo canal de jogos Vai ter vários vídeos por lá Eu quero que já que vocês comentem Quais jogos vocês querem que eu jogue Mano, pode ser qualquer jogo Falei pra vocês Meu PC é da NASA O jogo que vocês pedirem Eu vou jogar lá naquele canal Qualquer jogo Qualquer jogo Nossa, pode vir qualquer um Então é isso, galera Se você gostou desse vídeo Deixa aquele like gostosinho Se inscreve no canal Tá tendo um vídeo direto Quarentena agora, filho Até canal de jogo Eu tenho agora Então se inscreve Fica ligadinho aí Que vai ter muito vídeo Aqui no canal Demorou? Então é nóis Deixa o likeinho E tamo junto Uau Tchau